Deus abençoe a sua preciosa vida. Posso fazer uma oração por você? Não passa esse vídeo não, não vai demorar. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará a Deus. Existem pessoas que eu estou falando agora que tem uma promessa de Deus, que tem um sonho, que tem algo que Deus deseja, que Deus quer, que se realize, que aconteça brevemente, por agora. Mas você está enfrentando uma prova, um desafio, problemas, lutas, adversidades. Talvez esteja até passando pelo deserto, como Moisés. E o deserto muitas das vezes é lugar de decepção, frustração, apatia. Só que os planos de Deus, as promessas do Senhor para com a sua vida, permanecem de pé. E Deus vai te entregar a vitória. Creia que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para falar contigo. A Bíblia diz que quando Moisés foi até o monte de Deus, o Senhor falou com ele e disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra ou o lugar em que tu estás é terra santa. E Moisés perguntou, quem é o Senhor? E ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e seus pais. Ou seja, Deus se identificou para Moisés. Eu sou o Deus de pacto, de alianças. Eu sou o Deus de promessas. Eu sou o Deus que cumpro aquilo que falo. Eu sou o Deus de maravilhas. O Deus dos seus antepassados. Deus, aquele que te separou para uma grandiosa. E a obra que o Senhor vai concretizar na sua vida vai ser linda, poderosa, tremenda. Creia, sabe qual foi a atitude de Moisés? E Moisés escondeu o seu rosto, se quebrantou, porque temeu olhar para Deus. Deus, Deus fala contigo, vai acontecer. Aleluia, as portas vão se abrir. Estou entrando nesse cenário e vou trazer o favor. Pai, testifica essa palavra no coração de cada vida preciosa. Abençoa-os. Dê dupla honra. Tira a vergonha, a afronta, o vexame. Arranca de uma vez por todas. Em nome de Jesus, todas as dificuldades, impossibilidades e tudo aquilo que atrapalha. Tudo aquilo que traz dificuldade para com que os planos do Senhor venham se concretizar nessa vida, nessa casa, nessa família. Eu declaro e profetizo o amor, a comunhão, a felicidade, a paz, a prosperidade, uma vida realizada, plena, feliz. Você vai dar a volta por cima. Em nome de Jesus, se você crê, se inscreva nesse canal, compartilhe e deixe o seu gostei. Graças e paz.